Fica com essa cara fechada e você vai tomar sua cabada de ponto 40 na lata, su Se o óculos vai ficar sem ele é uma desgraça Quem mandou você dar condição pro cara, su Foda-se, sua família tá aí, su Foda-se, quem tiver, o bagulho é doidão, você é pra ser 7